Bom, obrigado por ter vindo É uma honra poder receber você Igualmente Eu que sou fã da sua música há um tempo A gente teve o privilégio de lançar o seu primeiro trabalho pela Milk E eu queria que você falasse um pouquinho pra mim Desse novo momento que você está passando agora O álbum foi de 2018, correto? E de lá pra cá, como que tem desenvolvido a sua carreira? Fui muito bem Pra mim é uma honra sempre aqui Tocar no Brasil, moro no Brasil há um tempo Mas eu tenho mostrado meu trabalho fora do Brasil Na América Latina Tanto no Uruguai, como na Argentina, como na Colômbia No final do ano passado A gente esteve por lá O formato banda que foi muito bacana E estamos sempre na correria Os músicos estamos mostrando os nossos trabalhos Onde a gente pode ir Agora vou pra Europa Apresentando o Básker também Vai ser a última turnê Antes de começar a mostrar a nova música O novo disco que já está ficando quase pronto Então é isso Eu estou super feliz de mostrar o meu trabalho Aqui no Brasil, no Rio São Paulo, em São Paulo, em Porto Alegre Eu tenho uma apresentada Em todas essas cidades E me conta um pouco dessa primeira música que a gente vai ouvir O nome dela é Solo? É, exatamente O nome da música é Solo E no disco Teve a honra de gravar junto a Fernando Cabrera Que é um grande músico, um mestre da música uruguaia E ele topou em fazer um feature Então temos essa parceria Número 3 do disco E aí vai a Solo, né? Solo, pero acompanhado por mi soledad Solo por pedir prestado Por buscar en vano un pouco de calor Solo quando o eco calla E fala o silencio Que diz o que tantos callam O que costou um milagro para olvidar Hoje, caminé esta casa E o seu retrato Me abraçou E bailo Junto a muitos danços Aunque seja no ar Uma peça mais Uma peça mais Hoje, caminé esta casa E o seu retrato E o seu retrato Me abraçou E bailo Junto a muitos danços Aunque seja no ar Uma peça mais Hoje, caminé esta casa E o seu retrato E o seu retrato Me abraçou E bailo Junto a muitos danços Aunque seja no ar Aunque seja no ar Uma peça mais E o seu retrato 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 Obrigado Que legal Eu sou fã dessa música desde a primeira vez que eu vi uma performance ao vivo Foi até antes de ouvir a do álbum E eu queria te perguntar uma coisa Você falou que você mora há seis anos no Brasil Como que é trabalhar o desenvolvimento de faixas na língua espanhol aqui no Brasil? Na verdade, para mim não muda muito Pelo contrário, para mim no caso, a riqueza é muito morar aqui Porque algumas coisas, alguns fraseios e tal, eu incorporo Eu morei 30 anos em Montevideo Então, digamos que grande parte do que eu canto, logicamente, eu me formei lá Mas tem coisas que aqui no Brasil se fazem Que são super interessantes e que eu tentei incorporar E para mim, assim, escrever em espanhol é um desafio Assim, é difícil Mas é o que tem Não, sim, mas a aceitação do Brasil, dos brasileiros em relação ao seu trabalho em espanhol É, exatamente Como você sente isso? Logicamente, é mais difícil mostrar o trabalho Mas eu tenho feito muito show autoral Sobretudo em formato voz e violão Que, assim, é bem mais fácil para viajar para você Ir para as cidades Longe, enfim E a galera que fica ouvindo e curtindo Pô, eu acho que a gente gera uma conexão muito bacana E a língua é como que a gente faz uma Ficamos muito perto do que está acontecendo E tem uma, assim, aceitação muito mais bacana Que de repente, que em algum festival Ou que em alguma coisa assim Que de repente a galera precisa saber exatamente todas as músicas Enfim, decorar as músicas Mas é bem assim E aí, vamos falar dessa sua próxima música Como é que se chama? É, a música que eu vou tocar agora Se chama La Luz del Sol É uma música É um blues Que tem alguma coisa de Me falaram que tem alguma coisa de tango, enfim Melodia Mas basicamente é um blues Legal, vamos ouvir então Vamos lá 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 As imilar o momento Sediento Como no deserto Con Con La mirada inocente De un Niño Entre La gente E tudo o resto se quedou atrás Já desapareceu E o que aconteceu, o que não pôde ser Se transformou em ayer Hoje, o amanhecer é gris Não muda de color Não posso conseguir viver E seguir sem ver a luz do sol Eu vou marchando por dentro Me ausento como em silencio E os jogos da mente Que me mientem em frente E tudo o resto se quedou atrás Já desapareceu O que não aconteceu, o que não pôde ser Se transformou em ayer Hoje, o amanhecer é gris Não muda de color Não posso conseguir viver Nem seguir sem ver a luz do sol Hoje, o amanhecer é gris Não muda de color Não posso conseguir viver Nem seguir sem ver a luz do sol 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 Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado você, cara Bom, vamos falar dessa próxima música Você falou que você está atualmente trabalhando num material novo Exatamente Como é que é? Tem convidados de luxo Tem Paulinho Mosca Convidados de luxo, eu gostei dessa É, convidados de luxo Muito bom Mas achei luxuoso mesmo Quem mais? É Tipo assim, tem uns músicos Da minha banda Que são craques Do Uruguai? Sim, uruguaios E também tipo algumas coisas Que estou ainda fazendo Enfim Está quase na fase final E tem música Mais em formato banda O básico eu fiz mais Para poder tentar Fazer em formato minimal E reduzido Minha música Mas essa vez Eu basicamente Armei uma banda Para fazer esse disco A gente ensaiou Eu produzi esse material E foi feito em formato trio Eu tinha muita vontade de botar Muitas mais coisas Só que ficou Para mim Ficou bem gostoso E ficou Me senti muito à vontade Tocando em formato power trio Porque São com uma galera Que eu toco Há muito tempo E tocamos nesse formato também Então Ficou bem Benzão E me fala um pouco Dessa música Que a gente vai ouvir agora Ah Essa música Se chama Cronos E É a segunda música Provavelmente do álbum E Assim A música fala De muitas coisas Fala de perda Fala de De mudanças E de que Basicamente O tempo Que a gente vive Temos que seguir Atravessando Em qualquer circunstância Muito bom Vamos ouvir então Vamos lá Eu queria ser A brisa Livre como O amor E Convertir-me Em um dia Em o vento Que sopla Para Escribir O destino A voluntad De Deus Para Bailar Em o Aire Sin Sacrificio E Caminar Con certezas De esas Que alivien Cuando La vida Te muestra Los dientes Te sirvan De algo Y nunca Descansa Ni Deja De acontecer La Realidad Es La espada Y La Pared No No Sueño Que un dia Me libro De toda Contradicción Libro Que un dia De escribo Y sigo Escribiendo Haciendo Lo Imposible Para No ser Quien Soy Mi alma Precisa De fuego Para El Sobre Viviendo Y Nunca Descansa Ni Deja De Acontecer La Realidad Es La Espada Y La Pared El Caos De La Paz La Sombra Al Amanecer Dos Lados Y Caras Que Hay Que Conocer Volver A Tu Lugar Que Te Vio Crecer Irte Y Volver A Donde Descansa Lo Que Se Fue Una Vez Donde Estaba A Salvo El Caos De La Paz La Sombra Al Amanecer Dos Lados Y Caras Que Hay Que Conocer Nunca Descansa Ni Deja De Acontecer La Realidad Traspada En la Pared Volver 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 A Tu Lugar Que Te Vio Crecer Irte Y Volver El Deja 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 Obrigado.